Oi, esse é o DJ Vinícius PR, peito e respeito é filho da puta DJ Vinícius PR, é o brabo de pituba Hoje aqui no baile, o bode veio assim Aradão e bolado pra tacar o piruai 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 Vão fazer uma paria Aradão e bolado pra tacar o piruai Aradão e bolado pra tacar o piruai Aradão e bolado pra tacar o piruai Davo pra tacar o piruai Aradão e bolado pra tacar o piruai Vão fazer uma paria Aradão e bolado pra tacar o piruai P.I. 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 P.I.